e é isso aí minha galera essas imagens é do avião dois aviões da força aérea brasileira né que se chocou e lembrando que se é o segundo acidente que aconteceu mas ainda bem que não teve vítimas né as pessoas correram a tempo aí mas isso é uma coisa bem preocupante aí é pra aliás isso aí é coisa que a senita que que faz essa fiscalização né então tô passando aqui as imagens pra vocês verem e entender como que é e que não é uma coisa que é preocupante na gente espero que vocês deixe o like aí o comentário que vocês acham porque é pouco tempo muito pouco tempo já é a segunda vez que isso acontece né então a gente fica pensando assim né fora o outro acidente que teve esse tempo atrás aí então é avião de treinamento da força aérea brasileira então deixa o like compartilha o vídeo sou Fábio Vianna e você está no canal pessoas atuais não fica velho e até de repente que tem vídeo de plantas música animais toda semana nós temos a quinta feira das plantas e deixa seu like mais uma vez né pedindo e o comentário que vocês acham para receber esses acontecimentos fui fica todo mundo com Deus e até de repente meu povo